A crise hídrica maior dos últimos 91 anos no país não só pesou no nosso bolso, mas também em empresas do setor elétrico da Bolsa de Valores. Neste cenário, companhias de energia solar e eólica passaram a ganhar força, uma vez que o segmento tem sido alvo também de empresas de capital aberto e vem ganhando a atenção de investidores. Será que é hora de investir em ações de energia solar e eólica? No cenário de crise hídrica, as fontes sustentáveis de energia podem ser uma alternativa para o Brasil. O país possui os maiores parques eólico e solar da América Latina. Porém, o setor ainda engatinha no Brasil. Segundo dados da empresa de pesquisa energética, a contribuição da fonte solar no sistema energético nacional ainda é pequena, representando 1,7% da oferta de eletricidade em 2020. Analistas ouvidos pelo Invest News apontam que a tendência é observar empresas buscando essas novas fontes, a eólica e a solar. Porém, elas ainda têm um custo muito alto para ter um processo mais rápido e maior concentração no país e que, por isso, é algo para ser visto com força no Brasil apenas no longo prazo. Mas e aí? É hora de investir em ações de energia alternativa? Na Bolsa Brasileira, empresas de energia estão buscando ampliar suas atuações em parques eólicos e solares. Um dos exemplos é a STET, que fabricava energia elétrica por meio de usinas hidrelétricas e passou a montar parques de geração de energias eólica e solar. Outros casos são a Ômega Geração, que possui ativos operacionais hídricos, eólicos e solares. A Focus Energia, que realizou uma oferta inicial de ações em fevereiro para investimento em instalações de geração de energia solar. E a Renova Energia, que tem pelo país projetos de energia solar e eólica, além de pequenas centrais hidrelétricas. Existem ainda as empresas que não são diretamente ligadas ao setor de energia, mas que atuam de forma indireta no segmento de fontes alternativas, como a AERES, a fabricante de pás para geradoras de energia eólica, e a WEG, que passou a fornecer maquinário para projetos de energia solar e também eólica. Analistas ouvidos pelo Invest News apontam que, para quem quer investir no setor, é importante dividi-lo em três categorias, geração, transmissão e distribuição, pois o impacto da crise hídrica em cada uma delas é diferente. Identificando em qual dessas categorias a empresa se encaixa, é possível diminuir o risco de investir no setor, e que empresas voltadas para usinas hidrelétricas em cenários de crise passam a ter custos mais altos. Já as voltadas para energia solar e eólica acabam ficando mais atrativas para o mercado, tendo desempenho melhor em períodos de crise. Para Henrique Garcia, analista do grupo Eu Me Banco, AERES e Ômega são duas empresas interessantes para o investidor que pensa em diversificar, pois elas tendem a ter o melhor desempenho por estarem diretamente ligadas a esse movimento solar e eólico, além de poderem ter crescimento maior do que as que têm parte da sua receita ligada ao sistema hidrelétrico. Já Gustavo Cruz, estrategista da RB Investimentos, acredita que a ação da Ômega ainda tem espaço para valorização e que quanto mais a crise hídrica se agravar, empresas como ela vão ganhar. Em relação à WEG, ele aponta que a empresa tem outros vetores, como muita demanda externa, que podem acabar afetando a ação da empresa. Os analistas alertam, no entanto, que 2022 é ano de eleição e que pode trazer volatilidade para a Bolsa e impactar as ações de forma geral. Por isso, eles sugerem cuidado e dizem que seria interessante também aguardar um pouco mais para ver como o mercado vai reagir com a crise hídrica, já que se for preciso medidas radicais, o preço das ações destas empresas tendem a se desvalorizar um pouco mais. Agora, se houver notícias de melhora deste cenário, já seria interessante comprar estes papéis que valorizariam e perderiam tendência de queda, segundo eles. Os analistas explicam que são poucas as empresas que estão investindo fortemente em energia eólica e solar aqui no país. Porém, por ser um serviço essencial, o segmento tende a crescer, aliada às preocupações com o meio ambiente ganhando cada vez mais força e que, daqui a uns anos, as empresas que passarem a ter mais parques eólicos ou usinas solares vão se destacar no mercado. Os analistas lembram, porém, que todas as companhias listadas na Bolsa de Valores têm algum risco por se tratar de investimento de renda variável e que, antes de fazer qualquer investimento nessas empresas, o investidor precisa entender qual é o seu objetivo e também a sua estratégia de investimentos, pois isso afeta diretamente a rentabilidade. E você, investe ou pretende investir nestas companhias? Deixe aqui nos nossos comentários e aproveite também para conferir o material completo em nosso site, o investnews.com.br.